A ponte da rodovia SP-73 está quase pronta, mas com atraso. Está quase pronta a ponte que passa atrás do antigo posto Boi Gordo. As obras estavam previstas para durar um mês, mas até o momento não foram concluídas. Apesar disso, motoristas que passam pelo local veem que a estrutura está praticamente pronta e que faltam apenas alguns detalhes para que ela fique totalmente apta para a passagem de veículos. A ponte precisou ser feita porque a antiga corria risco de cair.